Nos próximos dias, Caxias vai ganhar mais uma empresa, desta vez de cartão de desconto. Com sede em Minas Gerais e com 20 anos no mercado, a unidade será instalada até dezembro, na Praça do Panteon. Caxias foi estudado antes como uma cidade potencial que precisa dos nossos serviços, que a gente atende a saúde, educação e lazer. Já são 260 unidades no Brasil. No Maranhão, a empresa já está presente em várias cidades polo. Os interessados em trabalhar na empresa já podem enviar currículo para a própria unidade que está sendo adequada na Praça do Panteon, pois serão contratadas pessoas para diversos setores da unidade em Caxias. Pelo menos, entre 30 e 40 oportunidades de trabalho devem ser geradas. Quando a gente vem com um empreendimento desse aqui na cidade, a gente gera demanda, entrega de currículos e a gente vem anunciar aqui também que a gente vai contratar pessoas com perfil administrativo, perfil comercial, perfil de vendas, perfil na área médica, médicos, dentistas, na área odontológica.